Compre o leite do Miguel, compre o leite do Miguel, acabou. Rapaz, já tá assim, hein? Cara, eu tenho que... Calma, calma. Eu não tô preparado pra um momento desse. Não nada, compre o leite do Miguel aí, que acabou. Eu falei, cara, qual leite? Como compra esse leite? Compra onde? O mercado já fechou. E agora? Já vou comprar logo dois, né? Compre três. Dois. É três dias de viagem. Acabou, nós pega mais, né? Não vai pra burros. Desculpa. Vem a validade pra você. Porque vai ficar... Será que ela tem mala pra carregar isso? Deve ter, né? Qualquer coisa nós leva na mão. Ó, vai, do dia 1 por 12, 23. Vamos pra cá. O Chachi tá falando de pegar três. É, dezembro, pô. Ai, que eu sou gringo. O bebê bebe o quê? Uma, seis nomadeira por dia? O Chachi tá falando de pegar três, mano. Seis nomadeira por dia? Seis nomadeira. Não, ó, viado. A gente vai gostar. Uma lápis vai dar saída durante três dias. Aí, tá vendo? Então, dois. Então, dois. Dois, Chachi? Dois vai sobrar. Tem certeza? Olha, tem dois filhos. Boa. É bem. Registrado. Registrado tem dois. Eita. Mas o que ela pediu? Ela pediu escova de dente de criança aqui, ó. Quanto será que ele vai gostar? Deixa eu te escolher. Toma. Tandia era brabo. Era menor. Eu usava o Chachi. Não, não sei a pasta. Tandia. Pasta. Então, vai escovar por quê? Tandia. Gostosinho. Vai ficar comendo a pasta. Essa é. thời Tandia. Quando ela escreveu. Tandia. Tandia. S셔서 감사합니다. Tandia.